Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa aula. Na última aula nós mostramos um modelo ajustado, um problema utilizando regressão pro bit. Aprendemos várias coisas lá naquela aula e nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue estimar aqueles coeficientes aqui dentro do R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, assista essas últimas aulas que elas são muito importantes para a gente entender essa, tudo bem? Então, iniciando, aqui na descrição do vídeo tem um conjunto de dados, tem um link com o conjunto de dados das seções do download que são os exemplos que nós vamos utilizar. Tem aqui uma rotina, que é alguns comandos, que é essa que está aberta aqui. E aí nós vamos começar a executar esses comandos. Inicialmente eu vou aqui apagar a memória do R. Tem esse comando aqui que é para a gente instalar um pacote com o qual a gente vai fazer análise do modelo linear generalizado. Eu vou dar um ctrl enter aqui e vai dar um erro, porque esse pacote ainda não está na plataforma do R. Pode ser que nesse momento que vocês estão assistindo a aula já esteja, tudo bem? Mas no momento ainda não publiquei ele. Se caso esse comando aqui não dá certo, tal como não deu aqui, basta nós instalarmos ele direto lá do GitHub. Então é só utilizar essas duas linhas de comando aqui que a gente vai conseguir instalar o pacote. Então essa primeira linha de comando aqui a gente vai ativar ou instalar o DevTools. E nesse segundo aqui a gente vai conseguir fazer a instalação do pacote direto lá do GitHub. Tudo bem? Vou voltar o jogo da velha aqui, acreditando que nesse momento que vocês estão usando, esse comando aqui já esteja ok. Aí basta esperar um pouquinho que o R vai lá dentro do GitHub, abaixa o pacote e faz a instalação. Então aqui a gente acabou de instalar. Depois da instalação nós vamos ativar o pacote. Se nós quisermos ver o manual do pacote, basta colocar uma interrogação em nome dele. E aqui a gente já vai ver informações sobre o objetivo desse pacote. Ele tem aqui também explicações em português. E a principal função que a qual nós vamos utilizar hoje é a se apontar o REC. A gente consegue abrir o manual dela clicando aqui em cima. Ou então dando ctrl enter na interrogação e o nome da função. Aí tá beleza. Uma função que a gente tem, que é muito interessante, que a gente tem nesse pacote, é esse 7WD Anderline Script. Que ele vai vir e vai indicar a pasta onde o arquivo, onde a rotina foi salva. Então ele vai fazer o 7WD. É como se a gente copiasse esse endereço, colasse lá dentro o 7WD para indicar essa pasta de trabalho. Mas ao invés de a gente copiar e colar a pasta, dá um ctrl enter aqui. Que ele já vai entender aquela pasta como se não é a nossa pasta onde tem os arquivos de interesse. O arquivo que nós vamos usar nessa aula é aquele mesmo que nós vimos lá na aula anterior. Onde nós temos aqui doses de um determinado inseticida. E para cada inseto, 24 insetos, a gente tem 0 para quanto o inseto não morreu. E 1 para quanto a gente teve sucesso. Teria aqui a morte do inseto. Nós vamos então fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui nossa função, data. É o nosso conjunto de dados. Aqui está explicando direitinho o que seria isso. Na verdade, nosso conjunto de dados tem que estar organizado dessa mesma forma que está aqui. Em situações onde a gente tem apenas um fator. Aqui a gente só tem um fator que é doses. Se fosse doses e dias, por exemplo, dois fatores. A gente vai colocar true way igual a true. E aí a gente tem que ter três colunas. Fator A, fator B e a nossa variável resposta. Mas como é só um fator, eu vou colocar aqui true way como falso. Data vai ser essa matriz aqui contendo apenas essas duas linhas. E a família, vamos colocar aqui família pro bit. A gente quer ajustar uma regressão pro bit. Então, eu vou vir aqui, vou dar um ctrl enter. E só de fazer isso, nós já vamos conseguir aqui ajustar dois modelos de regressão. O primeiro, que é o mais utilizado, e o que a gente utilizou lá na aula, que seria aquele modelo de regressão poronomial de primeiro grau. Onde a gente tem um intercepto que multiplica o valor de xi. Nesse primeiro modelo aqui, nós temos inicialmente uma análise de deviência. Essa análise de deviência é algo parecido com a análise de variância. A análise de variância, a gente utiliza ela numa situação, né? Onde nós já aprendemos lá no curso de estatística experimental, lá na aula de regressão, no curso de regressão múltipla, em outros previstos. Mas quando a gente está trabalhando com o modelo linear generalizado, a gente faz uma análise que a gente chama de análise de deviência. E nessa análise de deviência, a gente consegue verificar a significância de um determinado efeito. Então, aqui a gente tem o efeito linear de X. A gente consegue ver que o efeito linear de X é significativo. Ou seja, vale a pena eu considerar esse efeito linear aqui no nosso modelo. Ele nos leva a conseguir explicar a mortalidade dos nossos insetos por meio das doses. Temos aqui a estimativa dos coeficientes de regressão. Aqui do intercepto, aqui do coeficiente linear, o coeficiente angular da reta. E aqui as significâncias desses coeficientes. Além disso, nós temos aqui também o AIC, que a gente falou que é um parâmetro legal. Isso é em outras pelícias que a gente selecionar entre modelos de regressão. Mas depois a gente volta a falar desses avaliadores da qualidade do ajuste. E aqui ele também ajusta o outro modelo, que seria considerando um modelo de regressão polinomial de segundo grau, dentro daquela função de ligação pro bit. Onde nós temos aqui um intercepto coeficiente linear e aqui a gente tem um coeficiente quadrático. Então a gente está estimando aqui três coeficientes. Então da mesma forma na análise da Viense, nós temos aqui o efeito linear de X. A gente vê que ele foi significativo. Tem o efeito quadrático de X. A gente vê que o efeito quadrático de X não é significativo. Então se nós formos olhar aqui pela significância, a gente vai ver que não vale a pena a gente considerar esse modelo quadrático. Que é mais interessante a gente considerar esse modelo aqui linear. Além disso, se nós formos olhar a significância aqui dos coeficientes, a gente vê que em todos os casos foi não significativo. Então fica claro que o modelo 1 é melhor nessa situação. Então aqui apresenta pra gente informações do A e C. Quanto menor a estimativa do A e C, melhor é o modelo. A gente consegue ver que o modelo 1 foi melhor. A gente tem como estimativa o chamado R2 de MC Fartens. Depois a gente fala sobre ele. A gente vê aqui, né? Se a gente for olhar pra esse R2, o modelo 2 seria melhor. E aqui um outro R2, né? Que vocês não precisam se preocupar agora. Mas que indica também que o modelo 1 é o melhor. Então, a gente consideraria esse modelo 1, olhando aqui as significâncias aqui, tanto na análise da Viense, quanto aqui nas coeficientes aqui de regressão. E também considerando o A e C. E aqui a gente já tem um gráfico, né? Bem representado aqui da nossa curva de regressão. Além disso, pessoal, se vocês quiserem fazer o gráfico lá no R, com essa curva, essa função, dentro desse objeto chamado res, que a gente acabou de criar aqui, nós temos os valores de x, os valores de y, onde nós conseguimos criar essa curva. A gente faz o gráfico e consegue fazer esse mesmo gráfico lá no Excel. Então, é uma outra possibilidade interessante. Então, é isso. Nessa aula a gente aprendeu como fazer a regressão pro bit, né? Utilizando esse pacote aqui do R. E fique de olho que na próxima aula nós já vamos falar sobre regressão logística, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.